Olá seja muito bem-vindo de volta ao canal e para você que é novo por aqui seja muito bem-vindo também eu me chamo Beatriz e hoje gente eu vou estar fazendo aqui no canal para vocês nada mais nada menos que uma gostosura fit de bolo gelado de cor esse bolo fica maravilhoso eu tenho certeza que vocês não vão querer perder essa gostosura fit vão lá comigo e para começar a fazer a nossa receitinha de hoje você vai precisar de quatro ovos e eu vou estar batendo eles na batedeira você pode bater a mão mesmo sem problema nenhum tá gente ah tá muito bem eu quero usar a batedeira sem tá ligada gente na tomada era e rapidinho pronto voltei agora sim aí você vai bater por um minutinho até misturar bem tá bom já tá adicionando os demais ingredientes e aí e aí e aí e aí e aí e prontinho agora eu vou botar colocando meia xícara de xilitol ou outro adoçante da sua preferência 100 gramas de coco ralado sem açúcar e vamos mexer um pouquinho vou colocar também um quarto de óleo de coco 100 ml de leite de coco ou seja isso naquela naquelas garrafinhas costuma vir 200 ml você vai usar a metade dela e depois você vai usar outra metade no finalzinho da dessa receita só um minutinho e vai utilizar também meia xícara de leite desnatado e nessa receita eu vou estar utilizando duas xícaras de farinha de aveia eu vou estar colocando aos poucos e aí e nessa receitinhas de bolos gente eu eu sempre gosto de estar colocando uma pitadinha de sal para realçar o sabor tá bom é uma pitadinha mesmo gente antes de colocar o fermento na massa eu vou estar untando a forma tá bom e depois eu volto lá para a gente colocar o fermento eu vou estar untando com óleo de coco utilizei uma colherzinha de sopa e aí e aí e aí agora sim eu vou estar colocando o fermento eu vou estar colocando uma colher de sopa de fermento químico peneirado tá gente porque tem alguns fermentos que ele vem com umas bolinhas uns gruminhos eu gosto de estar peneirando ele e aí e aí e aí e aí e aí aí eu vou espalhar um pouquinho a massa aqui para o bolo ficar assim mais ou menos na mesma altura e vou levar ele para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos mas aí você sempre faz aquele testezinho do palito né para ver se ele já tá bom mesmo e enquanto ele tá no forno nós vamos fazer a calda desse bolo para ele ficar bem molhadinho e a gente vai precisar de meia xícara de leite desnatado 100 ml de leite de coco lembra daquele leite de coco que a gente usou no início metade da garrafinha agora a gente vai utilizar a outra metade vou estar colocando também três colheres de sopa de xilitol ou outro adoçante da sua preferência né e 50 gramas de coco ralado sem açúcar gente também dá super certo essa cobertura se utilizar aquele leite condensado caseiro que eu já fiz aqui no canal a cobertura fica mais grossinha um pouco fica maravilhoso inclusive eu vou estar deixando a receitinha dele aqui embaixo na descrição desse vídeo depois vocês passam lá para dar uma olhada essa cobertura a gente não precisa ficar muito tempo no fogo tá quando começar a levantar essa fervorinha você já pode desligar gente eu já tirei o bolo do forno ele já esfriou um pouquinho agora eu vou estar fazendo vários furinhos com garfo para cobertura entrar bastante nele deixar ele bem molhadinho gente a intenção dessa calda é deixar esse bolo mais molhadinho mesmo por isso que ela tem que ficar assim mais liquidazinha para ela ir entrando dentro do bolo para ele ficar mais umidozinho mais molhadinho que depois que ele fica geladinho gente fica e irresistível aqui no canal eu tenho uma outra receitinha de bolo de coco que tem um recheio gente mais cremosão eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo tá bom agora eu vou estar jogando um pouquinho de coco ralado por cima só para cobrir essas falhazinhas onde não ficou o coco só para ele ficar mais bonitinho mesmo eu vou estar jogando um pouquinho de coco ralado por cima então e aí e aí e aí e aí E aí gente, o que vocês acharam dessa receitinha de hoje? E o bom é que além dele ser gostoso, ele fica molhadinho, fofinho, ele fica maravilhoso. E eu gosto sempre de estar enrolando assim no papel alumínio, porque como ele vai pra geladeira, a geladeira resseca. Então ele mantém o papel alumínio, acaba mantendo ele molhadinho, mantém a umidade dele. Mas você também pode colocar num pote, um pote mantém também essa umidade dele, tá bom gente? E outra coisa gente, você pode vender isso daqui, não só assim no papel alumínio, mas como um bolo de pote. Você já imaginou isso? Que delícia gente, eu tenho certeza que o pessoal ia amar. Então se você gostou do vídeo de hoje, dessa receitinha de hoje, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo pra mim. Se inscrever no canal se você já não é inscrito e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu postar vídeo. Porque toda semana tem gostosura fit aqui no canal pra vocês. Gente, eu abri um aqui, ele já tá geladinho esse daqui. Ai, não dá pra ver direito como ele fica molhadinho, como ele mantém a umidade dele na geladeira. Gente, ele já tá geladinho nesse calor, tudo de bom. Eu vou encerrar esse vídeo agora e aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal com mais gostosura fit. Gente, eu vou encerrar esse vídeo agora e eu vou encerrar esse vídeo.